Fala galera, beleza? Aqui é o Wagner Rambo do WRKids Channel e este é mais um vídeo de review em parceria com a Sistec Hoje vamos ver bem de pertinho esse Fluke 15B, um multímetro da Fluke ao seu alcance Confira em sistec.com.br, tem tudo para o seu laboratório de eletrônica Então acesse já, faça seu cadastro, confira todos os produtos e veja esse Fluke 15B que você pode adquirir E tem outros tipos de multímetros lá para o seu trabalho em eletrônica Vamos conferir o review, segura aí Confira o anúncio no site da Sistec e tire suas próprias conclusões, mas está aqui o Fluke E eu falo para vocês que a primeira palavra que me vem em mente quando eu penso nos multímetros Fluke é robustez Você logo vê que isso aqui é plástico de verdade, ele é muito robusto, muito firme, eu gosto bastante da pegada dele também Ele tem essa proteção aqui, que você pode inclusive facilmente tirar para limpar de vez em quando Tem o pezinho de apoio, que é muito útil para o trabalho na bancada E aqui atrás vão as pilhas, e as pilhas são as pilhas AA, a pilha comum mesmo, duas pilhas AA Então vamos ver as medições e checar os principais recursos do multímetro Fluke 15B Aqui estão os cabos dele, também são muito robustos Bem bacana, eu vou conectar aqui, olha só o plug aqui, show, plug banana Está aí, então ele fica bem firme no multímetro E a primeira, o primeiro tipo de medição que temos disponível aqui É o de tensão alternada, está aqui Então a chave dele também é muito boa, que encaixa muito bem Em cada uma das opções Já vou medir direto a rede Então vamos pegar aqui Conectar aqui na tomada Está aí, 231.4.5VAC Ele é claro que tem o recurso de hold Posso trancar a medida dele Então Deixar salvo aí Para verificarmos A próxima medida é a de tensão DC Então estamos com a fonte de bancada aqui Canal 1 está para 11.5V E os outros dois em 5V Eu vou liberar a saída da fonte Então vamos fazer a medida aqui 11.48V Lembrando que a medida do Fluke é mais precisa Do que a do próprio voltímetro da fonte 4.99V E aqui Canal 3 Também 4.99V Outra medida muito útil Para nós que trabalhamos com eletrônica Eletrônica miniaturizada É a medida de milivolts Aqui Então em milivolts Podemos ajustar uma tensão aqui na fonte Agora para testar Vamos colocar por exemplo 0.2V E aí vamos ver O que o multímetro vai ler 200 milivolts Vamos colocar aqui Então ele está medindo 198.5 milivolts E perceba que se eu inverter aqui As ponteiras Ele mostra negativo Obviamente Na tecla Range Você seleciona o Range Pode deixar em automático Ou pode selecionar o Range Que está trabalhando Agora vamos verificar aqui Medida de resistência Pegar um único resistor aqui Para você conferir Então esse resistor tem 150 Ohms Está aí 146.9 0.8 Ohms Perfeito E aí o botão amarelo Seleciona Entre as outras opções Aqui tem medida de diodo Claro E medida de continuidade Clico aqui Diodo Vamos pegar também um diodo Aqui fazer a medida Então colocando O negativo no catodo E o positivo no anodo Temos a queda de tensão Nesse caso aqui Está em 0,529 volts E é claro Tem a medida de continuidade Bastante útil Clica de novo E ele soa O buzzer Quando reconhece A continuidade Tem o capacímetro Que também é bem bacana Então é este recurso aqui Então estou aqui Com o capacitor De um microfarad Sempre temos que descarregar O capacitor Nesse caso aqui Eu já descarreguei ele Antes de realizar a medida Vamos colocar aqui E ver o que O multímetro vai Registrar Legal 1.043 microfarad E para encerrar Vamos efetuar Uma medida de corrente Eu passo a ponteira vermelha Para cá Miliampéres Microampéres Sou com o projeto Que desenvolvemos aqui no canal O alimentador programável De pets E temos aí A fonte Registra um consumo De uns 30 miliamperes Como você está vendo aqui Então Para medir a corrente É muito simples Conecto O positivo aqui E o negativo Do multímetro Vai no positivo Do circuito Então Vamos ver E fechou Com a fonte Estamos aí Em 25,1 Coisa Miliamperes E como eu mencionei O registro Do multímetro Flu Que é mais confiável Do que O da fonte De bancada E aí você pode medir Correntes Até 10 amperes Neste recurso E conectando Vermelho Aqui E correntes Da ordem De micro Amperes O que também É muito útil E todas AC Ou DC Que você alterna Aqui pela tecla De funções E é isso Galera Uma excelente pedida Para você Super dica Da Sistec Multímetro Fluke 15B Acesse Sistec .com.br Confira E vale a pena Mesmo você investir Em instrumentos De qualidade Para o seu Laboratório De eletrônica Pois aí Os seus projetos Rendem Muito mais Mais um review Do seu WRKids Channel Eu peço Sempre o seu feedback Aqui nos comentários Diga o que está Achando de nossas Videoaulas Em caso de dúvidas Também Sobre esse cara Aqui Comente Havendo tempo Respondemos Se não Até o João Da Sistec Pode responder Vocês aí Esse foi mais um vídeo De review Em parceria com a Sistec Deixe aquele like Para nos ajudar Favorite o vídeo Compartilhe com a galera Se é novo aqui no canal Inscreva-se É importante clicar No botão Inscrever-se E do lado No sininho Assim você recebe Notificações Sempre que surgir Um vídeo Uma promoção Ou nossos cursos E séries Você é notificado Na hora Isso é engenharia O uso intencional Da ciência Me siga também Nas redes sociais Twitter Facebook Instagram Aquele abraço E até a próxima E até a próxima